Fala galera, aqui quem fala é o Menor, trazendo para vocês aí uma pergunta que já faz tempo que o pessoal ainda me fazendo aí e eu resolvi responder agora porque realmente caí nessa situação, tá? O que acontece quando acaba e o que nós ainda ficamos com acesso e o que acontece quando acaba nosso Game Pass, tá? Então vamos mostrar aí para vocês o que eu posso acessar e o que eu não posso acessar, beleza? Começando dos jogos que eu já comprei, que eu tenho comprado, tá? Acabou no Game Pass e eu tenho comprado aqui o game. No caso eu tenho o MW2, tá? E se eu for aqui nos jogos rápido ou jogar online, já não tenho acesso. Então muitos jogos que você tem essa parte online, eu vou ter mais acesso, tá? A questão dos jogos gratuitos, tá galera? Volta para cá, é um jogo gratuito, aquele Overwatch, né? Que ele ficou gratuito de mim, então para cá, ele vai funcionar normalmente, tá? Todos os jogos que forem gratuitos, então se tiver lá o título gratuitos, vai funcionar normalmente. Ah mesmo, mas o Warzone é gratuito, é gratuito e sim senhor. Você pode ir lá, acessar e jogar Warzone, mas eu tô entrando ali, eu tô tentando multiplayer ali, né? Então acontece isso, né? Então jogos comprados aí que tem acesso à rede aí, então tem que ter cuidado com essa questão. Eu quero jogar online, no caso, porque você não vai conseguir, né? Pois ele não é gratuito, é um jogo pago, que tem que ter a MPS aí pra você conseguir acessar. Ou aquela outra lá, não lembro agora qual é que é o nome que tiveram pra outra, tá? Jogos então, que eu tenho... Aqui no caso eu tenho esse, o Baioneta, que é do Game with Code, né? Então todos os jogos do Game with Code estão aqui, tá? Então galera, eu não entendi a biblioteca, tá? Tá todos aqui. Só porém, entretanto, eu tenho a questão, eu baixei um aqui até pra nós testar. Tá esse aqui é da Game with Code, tá? Eu vou acessar e eu não tenho mais autorização, porque eu não tenho o Game with Code, né? Que eu não tô mais liberado. Uma questão curiosa que eu tenho aqui, que eu tenho bastante jogo do 360, né? E no 360 eu consigo jogar de boas. Ele vai abrir de boas, mesmo sem ter a Xbox Game with Code. Então os jogos do 360, que estão na Gold, eles funcionam igual. Tá, eu vou poder aqui, né? Acessar normalmente, eu entro aqui no simulador do caso, né? Do 360, e ele vai funcionar de boas. Eu não preciso então ter a assinatura da Game with Code. Eu até me surpreendi, ó, que tá entrando agora no meu usuário lá. Então, ele tá bloqueando em nada, só vou deixar a aberturinha aqui pra vocês, mas ele vai funcionar normalmente. Eu tava testando agora há pouco pra ver se tava ok. Beleza? Uma outra questão. Meu Microsoft Renews. Perdão, você não tem erro o nome disso aqui, né? Mas ele ainda funciona? Como é que funciona agora? Uma alvinha aqui então. Os pontos que eu tenho nele, vai funcionar de boas, tá, galera? Pra dar um preview aí pra vocês, né? Então, são os pontos que eu vou estar aqui de boas. Se eu tiver alguma coisa pra fazer, ele vai mostrar aqui, tá? Eu tô gravando numa segunda-feira, e a segunda-feira eles atualizam, tá? Eu tenho uns pontos aqui que eu posso fazer, né? Mesmo sem ter o Renews, Renews, Renews. É, você me troca. E aqui pro Game Pass, é claro, que ele vai dar isso aqui, né? Pra eu comprar, né? Não vai deixar eu entrar naquele setor do Game Pass em si. Ah, menos aplicativos. Funcionam assim o Xbox Game Pass? Claro que vão funcionar. Tá, galera? Deixa eu abrir aqui. Prime vai funcionar de boas, vai, né? Tem que só alugar pra tua conta ali, né? Se o cara tiver. E vai funcionar de boas aí. Eu tenho a parte que tá funcionando de boas. A parte do Prime, Netflix, YouTube. Vai funcionar como se... Normal, normal. Não tem necessidade do Game Pass pra isso aqui funcionar, né? Outra coisa que me perguntaram é se você perde aquela DLC. Você não tem o jogo somente no Xbox Game Pass. Comprou a DLC e... No caso, venceu e tu vai recuperar quando você voltar a jogar, né? Só que com a DLC você não vai ter acesso pro jogo, tá, galera? Quando assim, eu fui lá no... O Forza lá, comprei um pacote lá de veículos. Acabou. Eu não consigo mais entrar. Mas, na próxima vez que você renovar, vai tá lá, tá, galera? Não se preocupe. Vocês não vão perder esse pacote, tá? Não tem problema nenhum. Tudo que é pacote que vocês compraram, DLC, Coisinhas assim... Passos de batalha, vai tá lá quando vocês voltar, né? Então... A gente se inscreveu, colocou o plano novamente. Pode... Não se preocupe que vai estar lá. Mais uma curiosidade sobre o Renews. Você pode acessar pelo PC ainda e fazer os pontos pelo PC, tá, galera? Você pode resgatar depois, né? Eu tenho aqui uns pontinhos. Tô somando aqui ainda alguma coisinha. Mas você pode resgatar aqui e usá-los também, né? Bem normal. Como se não estivesse participando, né? Então, fazendo no PC, você consegue também fazer uns pontos. Sem precisar ter o Xbox Game Pass na página da Microsoft. Ele também vai te dando pontos. Tem até umas caixinhas lá pra tu ir completando missões. E vai ver os meus pontinhos a mais por lá. Vale bastante a pena se você quer precisar pegar um mês ali, ó. Tem, ó... O último é de três meses, né? Então, vale aqui a pena se você quiser continuar assim com a assinatura, né? É esse aqui, ó. Xbox Game Pass Core. Que eu te ensino o nome dele, né? Então, tá aqui. Esse cara aqui. Beleza? Espero que você tenha não dão dúvidas aí pra galera. Teve bastante perguntas sobre isso aí. Ah, meu, o jogo que está no HD. O jogo que está no HD vai fazer aquela questão lá que eu comentei, né? Mesma coisa que esse cara aqui. Ele vai pedir como se eu não tivesse comprado. Porque é pra mim comprar. Tá baixado, mas eu não tenho mais acesso. Eu não tenho mais acesso mesmo, né? Tá? Você tem que ter na sua conta o jogo. Beleza? E verifica pela conta mesmo, né? Então, pode funcionar. Então, de bola. Qualquer outra dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Valeu por assistir. Um abração. Tchau, tchau.